Na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou sessão especial por iniciativa da deputada delegada Adriana Corse para homenagear profissionais da segurança pública e mulheres de destaque na política com a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria da casa. Está aqui, por exemplo, a minha colega delegada de polícia, titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que tem se destacado no combate à pedofilia, abusos, maus-tratos contra as crianças, mostrando que temos pessoas que dedicam sua vida, sua própria segurança para proteger a vida das crianças e adolescentes, que para mim é muito importante. Temos vereadoras que atuam em defesa dos direitos das mulheres nos seus municípios, no combate à violência contra as mulheres e pelos direitos humanos. E temos também policiais que atuam, colocam sua vida em risco para proteger nossas famílias. Então é uma honra poder conceder essa honraria em nome do povo de Goiás. Um dos homenageados da noite, o soldado da Polícia Militar, Wender Figueiredo, teve seu nome escolhido pela deputada por seu corajoso trabalho. É uma honra, é uma satisfação muito grande pelo reconhecimento do nosso trabalho. É um sinal que a deputada acompanha de perto a luta contra a violência doméstica, a violência das mulheres. E nós estamos aí, sempre que precisar, estamos aí firmes nessa batalha. Elas dedicam suas vidas para salvar, lutar e representar o povo goiano, seja à frente de uma delegacia ou na política. Posso dizer que eu estou duplamente honrada, não só por estar recebendo essa maior honraria da ALEGO, mas também por ser homenageada justamente por um ícone da Polícia Civil, uma pessoa na qual eu me espelho na minha carreira profissional. E assim que eu entrei na Polícia, eu tive como exemplo a doutora Adriana Kors, que estava justamente na função que eu ocupo hoje. E demonstra que o meu trabalho não é em vão, que nós estamos realizando o trabalho da maneira correta. Ao receber essa homenagem, eu só tenho a agradecer a minha equipe e a doutora Adriana. Eu fico muito feliz com isso tudo, porque assim, a gente tem como base mesmo a deputada, né? A deputada Adriana Kors, que ela sempre apoia os projetos, apoia com emendas parlamentares o meu município, não só o meu, mas vários municípios do estado goiano. E eu fico muito feliz em contribuir com a minha população, em ajudar e estar aí nessa luta, que eu sei que não é fácil. E assim, até mesmo por se tratar de um município pequeno, política na minha cidade mesmo é bem complicada, mas eu continuo assim, firme, porque eu tenho Deus na minha frente, Deus no comando e eu sei que vai dar tudo certo. Foi me dada a oportunidade de estar aqui e eu peço a vocês licença e também agradeço pela oportunidade de poder representar tantas faces potentes, tantas histórias incomuns, tantas pessoas que fazem do estado de Goiás um estado melhor. Ao todo, foram entregues 11 medalhas para homens e mulheres, que prestam um trabalho valioso, com muita competência, em prol dos mais de 7 milhões de goianos. Música Música